O Brasil tem aproximadamente 8 mil quilômetros de litoral e 8 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos de água doce. É a maior reserva do planeta. A pesca é fonte de renda para cerca de um milhão de trabalhadores e gera ainda outros 3 milhões de empregos indiretos. Quem conversa com a gente sobre os avanços conquistados pelo setor em 2013 e sobre os desafios para 2014 é o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Ministro, obrigado pela participação no programa Avanços e Desafios. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Ministro, vamos falar primeiro sobre o plano safra da pesca e aquicultura. Quais foram as metas estabelecidas para este plano? Olha, a presidenta Dilma, quando lançou esse plano, em outubro, novembro de 2012, as metas principais eram chegar a uma produção de 2 milhões de toneladas de peixe ao final de 2014 e conseguirmos emprestar 4 bilhões de reais. Essas são as principais metas. nós não conseguimos emprestar esses recursos todos. Ao final de 2013, não chegamos sequer a um bilhão, mas conseguimos atingir a meta de 2 milhões. Aliás, passamos com os 600 milhões, cerca de 700 milhões que nós conseguimos emprestar dos recursos, o Brasil já bateu cerca de 2 milhões e 300 mil toneladas na aquicultura e na pesca extrativa. De tal maneira que isso nos, vamos dizer assim, nos deixou muito confiantes no futuro, nas perspectivas que o nosso país tem de ser um grande produtor de pescado. Ministro, esses recursos que deixaram de serem emprestados no ano passado, eles ainda estão disponíveis como linha de crédito para as pessoas que trabalham na atividade? Ação, porque o nosso plano safra, essas metas eram para 2014, emprestar 4 bilhões e chegar a uma produção acima de 2 milhões de toneladas. Na ocasião, tínhamos 1 milhão e 400 mil. Então, nós passamos 2 milhões, chegamos a 2 milhões e 300, até um pouco mais e você imagina, quer dizer, nós temos 4 milhões para emprestar e estamos com menos de 1. Mas aí, mesmo com esses recursos, já aumentamos a nossa produção ou quase dobramos a nossa produção. Imagina quando conseguimos realmente alocar todos esses recursos na indústria da pesca e realmente nossa produção deve chegar aos 3, 4 milhões de toneladas, talvez até mais. Com relação ao consumo, ministro, também havia metas com relação ao aumento de consumo. Já é possível saber se aumentou o consumo de pescado no Brasil? Esse é um levantamento feito pelo Ministério da Indústria e Comércio e eles chegaram ao final das contas em 14,5 quilos. É o consumo per capita de peixe no Brasil. Na época em que nós lançamos o Plano Safra, os números que tínhamos eram de 2010 e estavam em torno de 9,5 quilos. 5 quilos por ano a mais por brasileiro, é isso? De 2010 para cá. E a Organização Mundial de Saúde prevê 12,5 quilos. Então, nós passamos esse índice. Não estamos satisfeitos com os países adiantados. Tem o consumo de 17, 20, Japão passa de 40. Mas estamos caminhando para consumir mais peixes, o que vai garantir uma saúde melhor para nós, sobretudo para as futuras gerações. Ministro, o Plano também prevê incentivo ao aprimoramento de técnicas. O que é que se fez nessa área? Bom, uma grande parte desses entre 600 e 700 milhões que foram alocados nos recursos do Plano Safra, muito disso foi exatamente para pescador artesanal melhorar sua rede, melhorar seus apetrechos de modo geral, comprar um GPS para não ficar a deriva no mar, trocar o seu motor de rabeta, melhorar a maneira como ele estoca o seu peixe, o frigorífico. Tudo isso foram, vamos dizer assim, resultados de pesquisas, de técnicas que nós fomos aprimorando ao longo dos anos. Eu creio que hoje no Brasil a gente já está pescando melhor, armazenando melhor, garantindo uma qualidade de pescado bem melhor. Diminuindo a perda, aumenta o volume de venda e aí cai o preço. Eu acho que também esse aumento no consumo se deu a um peixe mais barato. E essa pesquisa, ela também está recebendo incentivos do governo? Sim, o governo tem convênios, o nosso ministério, com diversas universidades. E nessas universidades nós temos constantes aprimoramentos na técnica de pesca. Também na aquicultura. É bom lembrar que esse ano, se chegamos a uma produção de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400, o número está fechando, mas em torno disso, devemos muito a aquicultura. Aquicultura nacional é fruto de muita pesquisa. Por parte da Embrapa Pesca e de todas as universidades onde nós temos hoje cursos de aquicultura. Ministro, a modernização de equipamentos e embarcações era outra preocupação do plano. Havia, me parece, um programa específico, inclusive, para incentivar a troca de embarcações. Como é que está o andamento dessa parte do plano? Pois é, o plano tem, vamos dizer assim, no Profrota, a intenção de que a Frota Nacional de Pesca, sobretudo a pesca artesanal, pudesse ser aprimorada, melhorada. Hoje, quando a gente vê um barco de pesca, ele ainda é aquele barco de 20, 30 anos atrás. Mas, enquanto um celular se modernizou, nem tinha celular 20 anos atrás, mas o telefone, por exemplo, era de disco, hoje você tem portátil e digital, a televisão também, as telas planas, etc. O barco ainda ficou muito atrasado. Então, é muito importante que a gente consiga melhorar os nossos barcos. Temos pesquisas para dizer ao pescador qual o melhor barco, qual o material em que esse barco será confeccionado, os melhores equipamentos, qual o tamanho desse barco, a questão de cozinha, de alojamento, de banheiro, para a pesca específica que ele está fazendo, que ele é especializado. Seja no sul, pescando tainha, seja no norte, pescando piramutaba. Esse pescador tem o plano safra à sua disposição. Ainda precisamos aprimorar a questão de garantia do empréstimo, porque o sistema financeiro, os operadores dos recursos do plano safra, ainda dão certo embaraço ao pescador para oferecer, por exemplo, o próprio barco como garantia. Agora, isso tem sido, vamos dizer assim, uma negociação, nós estamos evoluindo nessas cartas de crédito, a Federação Nacional dos Pescadores tem um papel importante, de tal maneira que eu verifiquei que desses 700 milhões, pelo menos aí, eu diria a você que uns 200 milhões foram para melhorar os equipamentos. Ou compra de apetrecho, ou troca de barco, ou reforma de barcos. Quer dizer, já está havendo, então, uma modernização da frota pesqueira brasileira. Exatamente. Quer dizer, o pescador está começando a pensar mais como um empresário do que como aquele homem da canoa, ou um pescador artesanal tradicional. Até porque, imagino eu, o porte da embarcação, ele também pode determinar a quantidade de produção desse pescador. Exatamente, e sobretudo diminui as perdas. Quer dizer, nós temos no Brasil uma pesca por extração, mais ou menos no seu limite. E nós não queremos aumentar o esforço de pesca, assim, de maneira, vamos dizer assim, que cause problemas para as futuras gerações. Então, o importante é que a gente tenha um barco que não seja tão, vamos dizer assim, maior do que o que ele tem hoje, mas que ele possa pescar, voltar da pesca com segurança, e sobretudo evitar desperdício. Que esse peixe nos trague. Acho que isso melhora para ele e para o consumidor. Nesse sentido, ou seja, pensando na preservação de espécies, por exemplo, a aquicultura é uma saída? Pois é, você citou aqui, Ricardo, no começo do programa, que nós somos o país com a maior reserva de água doce do mundo. 8 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos. Nós, nos lagos das hidrelétricas, podemos produzir 20 milhões de toneladas. Você vê, eu estava comemorando no princípio do programa, que nós chegamos a 2 milhões e 300 mil toneladas. Mas a FAO diz que o Brasil, de maneira sustentável, pode chegar a 20 milhões de toneladas por ano se nós fizermos uma aquicultura extensiva. Não conseguimos isso ainda. Temos dificuldades com o meio ambiente. Falta pesquisa. Você sabe que é um princípio do meio ambiente que, se a gente não conhece o impacto que uma atividade vai causar, nós devemos utilizar o princípio da precaução. Então, precaução significa não fazer nada. Mas, durante o plano safra, começamos a fazer muitas pesquisas. E tentando mostrar aos nossos técnicos do meio ambiente de que em 0,5%, se usarmos apenas 0,5% das águas dos açudes, das represas e dos lagos das hidrelétricas, podemos chegar a 20 milhões de toneladas, que seria 10 vezes mais a produção que conseguimos agora, que já é recorde, porque é praticamente o dobro do que tínhamos em 2010. Dizem, nesse caso, o Brasil poderia, inclusive, se tornar um exportador de pescado. Que hoje ele é um importador. Em 2013, nós importamos 1 bilhão e 300 milhões de dólares, sobretudo de peixes de água fria. Bacalhau, nós temos uma tradição de consumir bacalhau no Brasil, e salmão, que vem do Chile. Bacalhau do Portugal e Noruega, e Chile exportando salmão. E também a implantação de parques aquícolas em várias partes do território nacional. Os nossos parques aquícolas, e chegamos a 900 hectares, já são fruto de um esforço do Plano Safra, que era a simplificação do licenciamento ambiental, numa resolução do CONAMA. Agora, ainda é muito pouco. Conseguimos instalar a Serra da Mesa, Manso, Ilha Solteira. Conseguimos licença para Três Marias, para Furnas. Conseguimos licença também para a espécie tambaqui, lá no lago de Tucuruí, no Pará. E também no Tocantins, o lago de Lajeados, agora tem a produção de pescado. Quer dizer, todos esses lagos produzindo juntos, com certeza vamos aumentar muito a nossa produção. E esses lagos são especificamente em áreas de usinas, enfim, de barragens? A maioria deles. E são em gaiola. Quer dizer, a produção é feita em gaiolas, que são, vamos dizer assim, o instrumento mais propício para você criar peixe hoje. Para você ter uma ideia, o melhor pecuarista brasileiro, em um hectare de terra, ele pode produzir uma tonelada de boi. O boi come de 20 a 30 quilos para engordar um quilo. Em um hectare de água, em tanques, você pode produzir 200 toneladas de peixe. O peixe tem uma conversão alimentar extraordinária. Ele come um quilo e meio de ração e engorda um quilo. 20 vezes melhor do que um boi. Além disso, o boi expele muito metano. E o peixe não. O peixe não tem o problema de expelir metano. De tal maneira que o mundo inteiro tem investido na aquicultura como uma forma de geração de proteína animal com baixo impacto. Acredito que o Brasil vai seguir também nesse caminho. E existe também uma forma de parque aquático à base de tanques escavados. Também. E isso tem uma política do governo, que foi agora em 2013 muito bem implementada, que é um certame nacional onde as prefeituras se inscreveram, mas para se inscrever. Eles tinham antes que aprovar uma lei no município, na Câmara Municipal, de retirar impostos da produção de pescado, incluir o peixe na merenda escolar, das escolas, das crianças, apresentar um plano de trabalho, um projeto básico. E também foi considerado o IDH e a quantidade de água do município, se havia assentado, se havia quilombola, se haviam índios. De tal maneira que 3 mil municípios se inscreveram, 1.200 foram classificados e já vão começar a receber um kit de máquina, que é uma escavadeira hidráulica e um trator. Nós acreditamos que em um ano essas máquinas que serão distribuídas, nós vamos distribuir 100 milhões de reais em máquinas agora em 2014, já vão produzir mais 100 mil toneladas de peixe para o nosso país. E vão produzir a cada ano. Ministro, uma das ações do Ministério neste ano que terminou foi o recadastramento de pescadores. Quais foram os benefícios que esse recadastramento trouxe para o exercício da atividade? Olha, Ricardo, nós simplificamos o cadastro dos pescadores e lançamos também uma carteirinha. Essa carteira, ela agora tem a validade perene. Portanto, ela não precisa ser renovada de dois em dois anos. Isso dá uma tranquilidade enorme para o pescador. Você imagina esse pescador, por exemplo, do Alto Rio Negro, Solimões, que tinha que vir a Manaus, na Superintendência Federal da Pesca, para poder renovar sua carteirinha. Com essa carteirinha, ele tem acesso a todos os benefícios. Com essa carteirinha também, a gente pôde controlar melhor o pagamento do seguro defeso. Havia uma certa expectativa no governo e a Polícia Federal já tinha feito algumas ações, mostrando que pessoas que não eram pescadoras estavam se inscrevendo nas colônias, nas associações, sindicatos, para receber o seguro defeso. Então, como essa carteirinha precisa da assinatura ou do presidente da associação, ou do presidente da colônia, ou do presidente do sindicato, então, se evitou muita fraude. Acho que foi um grande avanço no Registro Geral da Pesca e também uma grande conquista para o pescador, que agora tem uma carteira que é para a vida toda, como se fosse um CPF, uma carteira de identidade. Funciona como um documento para o pescador. E ele tem mais facilidade para ter acesso a esse documento, então? Simplificamos. Nós simplificamos, colocamos toda a superintendência para fazer esse recadastramento. A ficha é simples, pode fazer via internet. O que é importante é que nós agora precisamos da assinatura dele e do responsável. Então, com isso, já sentimos, depois, nas auditorias que fizemos, reduziu muito o número de fraudes. E como é que está sendo a fiscalização, ministro? A fiscalização é feita aqui por um departamento do Registro de Pesca, no Ministério, e por 27 superintendências que nós temos espalhadas em todo o território nacional. Temos também convênios com associações, com sindicatos, com a própria Confederação Nacional da Pesca, que assinaram conosco termos de responsabilidade de nos ajudarem a fazer esse recadastramento, mas sempre sob os princípios de evitar fraude. Ministro, a gente estava falando aí primeiro sobre a atividade da pesca, o senhor citou um pouco também, o senhor falou um pouco sobre a questão do consumo. Existem ainda algumas outras ações com relação ao incentivo ao consumo de pescado no Brasil, por exemplo, os chamados caminhões frigoríficos e os chamados caminhões do peixe ou caminhões feira. Como é que funcionam essas duas ações? O caminhão frigorífico, o Ministério faz um convênio com municípios do Brasil, onde existem cooperativas, associações que produzam peixe, não vendem aquicultura. E aí cedemos os caminhões e esses produtores usam esse caminhão para levar a sua produção para os centros de consumo. No caso do caminhão feira, a superintendência opera isso. Ela de manhã cedo, de madrugada, vai aos pontos de desembarque de pescado e ali compra do pescador artesanal o peixe, coloca no caminhão feira e vai vender nas comunidades carentes. De tal maneira que a gente consiga chegar nessas comunidades com um peixe mais barato que o frango. Então, se o frango na localidade custar 5 reais, a gente busca sempre chegar com o peixe a 4,50, 4,70, 4,80. Isso é bom para o pescador, evita intermediários. Normalmente o pescador, quando cai na mão do intermediário, vende em condições menores, em condições piores. E é bom para o consumidor na ponta, já que o ministério presta esse serviço sem ter a necessidade de lucro. Ministro, e esses caminhões, eles são cedidos pelo governo? Quer dizer, não há custo para as prefeituras ou para as comunidades? Não, é feito um convênio, eles recebem esse caminhão, operam o caminhão, cuidam da manutenção, apenas prestam conta para o ministério do que tem feito com o caminhão. Mas eu diria a você que tem sido uma boa política. Ajuda o pescador, no caso do caminhão-feira, e no caso do caminhão frigorífico, ajuda a escoar a produção de cooperativas, associações, sindicatos. Agora, eles são principalmente para aquelas localidades onde a pesca é uma atividade importante? Ah, sim, são localidades que normalmente não estão... O caminhão frigorífico, mais nas regiões do sul do país, onde nós temos uma ênfase maior, e no centro-oeste, de cooperativas. O caminhão-feira é próximo às áreas de grande produção de pescado. Quer dizer, nós temos grande produção de pescado no litoral e também no interior do Pará. Ah, quer dizer, eles não estão apenas em regiões litorâneas, em municípios do interior? Tem também, no estado do Amazonas, no Pará. Os caminhões, eles ficam atendendo esses pescadores que desembarcam o seu peixe, trazendo os rios, represas, açudes, num determinado ponto e dali leva para a distribuição, nesse caso do caminhão frigorífico, para supermercados. Quer dizer, essas ações acabam também incentivando o consumo de pescado, assim como, por exemplo, as semanas do peixe? Ah, sem dúvida, Ricardo. Você levar um peixe para uma comunidade a um preço mais barato que o frango, estimula muito o consumo. E as semanas do peixe, elas têm, enfim, têm alcançado as metas propostas pelo Ministério? Eu acho que sim. Quer dizer, desde que surgiu o Ministério, lá em 2003, era uma secretaria, depois em 2009 se tornou o Ministério, a semana do peixe é um momento em que, vamos dizer assim, o peixe entra na mídia. Então, se comenta aí, se coloca, se distribui cartazes em todos os supermercados, se fala isso nas escolas, na mídia, os jornais, as rádios, as televisões, e isso atrai. Depois, conversando com os revendedores, eles dizem que sempre aumentam 30%, 40%. Também ajuda, porque na semana do peixe há promoções, o preço baixa. Então, há um estímulo da propaganda e do preço. Ok. Ministro, o Ministério lançou recentemente o Anuário da Pesca. O que é o Anuário da Pesca? De que forma ele incentiva a atividade? Eu diria que o Anuário da Pesca traz todas as atividades do Ministério para, por exemplo, o pescador profissional, para o pescador amador, para o pescador esportivo. Fala das principais espécies, da nossa potencialidade, para quem quer investir na agricultura, como obter financiamentos. Traz também o endereço de todas as nossas superintendências. Fala dos programas de sanidade que o nosso Ministério está desenvolvendo. Também, nesse último Anuário, tratamos de um programa de combate à pesca ilegal no Brasil. Enfim, ele traz uma súmula, eu diria, uma síntese de todas as atividades do nosso Ministério. Quem tiver qualquer dúvida em relação ao Ministério, é claro que tem o site, mas também no Anuário vai poder se interar de todas as ações das políticas públicas do governo no Ministério da Pesca e Agricultura. O senhor falou de um programa de sanidade. O que é esse programa, ministro? Olha, no ano passado, em 2012, começamos, implantamos em 2013, uma rede de laboratórios. Uma rede de laboratórios para avaliar doenças de peixe. Hoje, e credenciamos também veterinários, eles podem recolher amostras de qualquer tipo de peixe, que estejam criando em cativeiro ou que tenham produzido no mar, ostras, mexilhões, vieiras, e mandar para o nosso laboratório para examinar qualquer tipo de parasita, de vírus, de bactérias, de doenças que tenham surgido e que possam destruir sua produção ou se alastrar pelo país. É um laboratório que preventivamente garante a saúde do nosso peixe e, claro, a saúde de quem vai consumir, o que são os brasileiros. E a partir dessas análises, o criador pode tomar as providências, enfim, para evitar ou para curar alguma doença que afete a sua produção? É isso? Identificado qual é o vírus, qual é a bactéria, qual é o micróbio, qual é a parasita, o próprio laboratório já recomenda as ações que devem ser feitas. Não só ações em termos de medicação, mas também ações em termos de manejo, de verificar a qualidade da água, de como colocar sua ração, ou como fazer com que essa ração chegue ao peixe sem estar contaminada. Ministro, o senhor citou o programa de combate à pesca ilegal. Quais são os problemas relacionados à pesca ilegal? Isso se refere principalmente àquela questão de coleta na época da Piracema ou existem outras modalidades consideradas também ilegais? Pois é, na época da Piracema nos rios e na época do defesa nos mares, no mar brasileiro, nós temos também uma política de ordenamento. Quer dizer, você não pode pescar em tais áreas, tais espécies na época da sua reprodução e não pode usar tais apreteixos. Por exemplo, rede de arrasto de fundo em determinados pontos do Brasil, isso traz uma destruição tremenda. Também o tamanho dos barcos, eles são licenciados para terem uma certa capacidade. Nós calculamos a oferta de pescado no Brasil, a nossa safra, dentro daquele licenciamento que foi feito. Se as pessoas acabam trocando de barco, aumentando a capacidade do barco, pescando de maneira irregular com apetrechos que são ilegais e em locais proibidos, nós acabamos trazendo uma tragédia para o meio ambiente. Então, o Ministério da Pesca tem hoje uma política que é muito voltada, nesse primeiro momento, à educação, a conversar com os pescadores, com as associações, sindicatos e com as colônias sobre os benefícios de seguir a legislação, de obedecer a legislação, para garantir que o peixe exista para todas as gerações, não só para nós. Bom, ministro, com relação às metas e aos desafios agora para 2014, quais são as propostas do Ministério para 2014? Eu acho que a nossa principal meta, nós temos muitas metas, mas se eu tivesse aqui que sintetizá-las, eu diria que ia chegar essa produção de pescado a 3 milhões. Aquela meta de 2 milhões nós já atingimos, mas precisamos bater os 3 milhões. E a partir daí, como a bola é uma bola de neve, quer dizer, quando ela vai aumentando, à medida que ela rola sobre si mesma, ela vai aumentando também de uma maneira mais exponencial, mais geométrica, eu espero que a gente marche de maneira decisiva para aqueles 20 milhões de toneladas que a FAO prevê como nossa produção sustentável. Espero também que aumentem o número de financiamentos. Já começamos com a boa notícia, o BNDES informou que agora, em janeiro de 2014, tivemos empréstimos para duas empresas do Centro-Oeste em torno de 30 milhões de reais. Para o nosso setor, 30 milhões de reais não é pouco. Queremos chegar, se fizermos 600 milhões em 2013, queremos chegar a mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 agora em 2014. Eu acho que aumentando o financiamento e aumentando a produção, nós estamos cumprindo o grande dever nosso aqui no Ministério. É claro que nós temos que implantar muitos grupos de pesquisa, grupos técnicos também para verificar monitoramento, temos que melhorar a maneira como nós fiscalizamos a pesca no mar, nos rios, o ordenamento, precisamos ver nosso registro. Há uma série de outras metas, mas eu diria que a produção, produção é fundamental para o povo brasileiro, porque é uma proteína nobre e quanto maior a produção, melhor o preço. São regras de mercado, aumenta a produção, o preço cai. E os financiamentos, porque mostram que nós estamos investindo em infraestrutura, em produção, e isso nos garante um futuro promissor. Obrigado, ministro, pela participação no programa. Eu que agradeço, Ricardo. Eu conversei com o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, para o programa Avanços e Desafios. Este programa está disponível no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho